Em breve o Parque da Cidade de Caxias vai se transformar em uma grande praça esportiva com diversas modalidades, com a finalização do Centro de Iniciação ao Esporte, o CIE, que está sendo construído com recursos do Ministério dos Esportes. É uma área que estava sendo subutilizada, onde se usava aqui apenas duas vezes no ano, no aniversário da cidade e nos festejos juninos. Quer dizer, uma área invejável, as margens do Rio Itapecuru, mas que ficava ansiosa, fica ansiosa o ano todo. Então, nós preocupados com isso, a administração do Fábio Gentil buscou recursos junto ao Ministério dos Esportes e trouxe para nós esse Centro de Iniciação Esportiva, que é o CIE. Nesse ginásio que dará iniciação ao esporte a todos os jovens, todas as crianças que desejarem assim na prática do esporte. Mas juntamente com essa quadra nós teremos aqui pista de atletismo, nós teremos aqui que tudo está no complexo do CIE, salto em distância, arremesso de peso. Além do Centro de Iniciação ao Esporte, o Parque da Cidade vai passar por uma grande reestruturação, sendo transformado em uma grande área de lazer e prática esportiva, com pista de cooper, recuperação do campo do Bariri, além de trilhas ecológicas para que as pessoas tenham convívio com a natureza. Esta parte será reconstruída com recursos próprios do município. Então eu tenho certeza que em meados de setembro, outubro, iríamos entregar essa grande obra deste ano de 2019, essa grande obra que irá beneficiar toda a margem esquerda do Rio Itapecuru, ainda mais toda a cidade de Caxias, onde o povo irá desfrutar e ver de perto como se constrói uma obra que vem em benefício da população. E aí E aí E aí